Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, coxalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou zelador do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, aqui da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Já curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa uma mensagem, Saravá Senzala. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? Isso me impede de ser umbandista. O que te impede de ser umbandista? O que me impede de ser umbandista é o medo que eu tenho de assumir as responsabilidades. Você sendo umbandista, você vai ter que assumir várias responsabilidades. Isso me impede, Gustavo. O porquê? Não é porque eu não sou responsável, mas eu tenho medo de não conseguir lidar com todas as responsabilidades que eu sei que a partir do momento que você se torna umbandista, você tem que estar absorvendo. Isso é uma coisa. Mas, Gustavo, isso me impede de ser umbandista. O que? O meu relacionamento. Como assim? O meu relacionamento. A minha mulher é evangélica. A minha mulher é evangélica. Ela não aceita. Ela fala que isso é lidar com os mortos. Então, eu passo muito problema, muita frustração. Mas uma coisa eu falo para vocês. religião vem do latino, religare, que é religar com Deus, religar com as forças sagradas, religar com a espiritualidade de uma forma geral. E todo mundo tem um livre-arbítrio, que é o direito de ir e vir. Eu tenho um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. A partir do momento que você cria 18 anos, você faz a sua vida o que você quiser. É claro, você está fazendo alguma coisa que está prejudicando a sua esposa? Não. Você está fazendo alguma coisa que está prejudicando outras pessoas? Não. Isso está te fazendo mal? Não. Então, espera aí. A minha esposa, ela tem um livre-arbítrio para escolher a religião que ela quiser. Por que eu vou brecar ela? É simples. Então, por que ela vai me brecar? Vamos começar a pôr limites. Esposa e marido é uma coisa. Mãe e pai é outra. Quero saber se ela é sua mulher ou sua mãe. Para te mandar fazer as coisas. E você baixar a orelha e ficar como um cachorro. Falar, minha filha, o negócio é o seguinte. Você tem a sua religião. Eu tenho a minha. Religião e política ninguém discute. Que é da briga. Faz o que você quiser lá na igreja. Eu faço que eu me senti bem na Umbanda. E está tudo certo. Vamos ser felizes. Ah, mas eu não gosto disso. O problema é ser o que você não gosta. Eu quero nem saber o que você gosta e o que você não gosta. Ah, mas vários casais vão falar. Gustavo, isso está errado. Está errado? Está errado você querer brecar a minha espiritualidade? Está errado você olhar para mim e falar assim. Ah, eu vou largar de você se você virar macumbiro? Que preconceito que é esse? Aí eu vou chegar para ela e falar. Tá, eu vou largar de você se você virar evangélica. Ah, mas eu estou lidando com Deus. Está aí, eu estou lidando com o diabo? Por um acaso? Hã? Você vai lá e conversa com Deus, se conecta com Deus. Eu também vou dentro da minha religião, me conecto com Deus, da minha forma. Pronto. Da minha forma. Ah, mas lá você não fala de Deus, você fala de orixá. Primeiro você não tem nem informação. Porque se você tivesse o mínimo de informação, você sabia que orixá, orixá, Deus é Deus. Orixá são partículas de Deus. Antes você está falando alguma coisa? Tá? Ah, mas então você vai para você ver. É justamente por isso. Que aí o homem passa medo na mulher, impõe a sua vontade. E a mulher tem que se submeter aos caprichos do homem. E fique feliz uma vida inteira e ir em um lugar que não quer. O homem é a mesma coisa. Não, a mulher é a mesma coisa. Impõe suas vontades, o homem tem que baixar a orelha, igual um cachorro sarneto. Ir lá e fazer o que precisar. Traduzindo do português. O homem não manda na mulher na escola de religião. E a mulher não manda no homem na escola de religião. Cada um tem um livre-arbítrio. Nem Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, pode tudo, sabe tudo e faz tudo, interfere nas suas vontades. Quem é você para interferir na vontade do outro? Me fala. Ah, eu não concordo com você. O problema é seu que você não concorda comigo. Tô pouco me lixando se você não concorda comigo. O negócio é, cada um tem um livre-arbítrio, faz da sua vida o que quiser. Deixe que não prejudique outras pessoas. Quando você fala de uma religião, ela tem que ter três pilares. Que é, batismo, rito fúnebre, que é quando você morre e você desinforça. Para poder te enterrar. E o casamento. A Umbanda tem tudo isso. Então é considerado uma religião. Agora o problema é que muitas pessoas, pelo fato das pessoas terem a mente muito pequena, tanto homem como mulher, indiferente do sexo, fica brecando os outros de ser feliz. Porque às vezes você vai num lugar que não te completa. Aí quando você vai na Umbanda, parece que aquilo lá é um mar de bênção para você. Então vai, vai. Comece a impor limite. Casamento é uma junção de dois corpos para um só. É assim que eu vejo o casamento. Casamento não é uma prisão não. Que eu sou obrigado a fazer só o que a pessoa quer. Existe o bom senso. Bom senso. Equilíbrio. Meu amor, você tem sua religião? Seja feliz nela. Eu tenho a minha que não é a sua. Perante Deus todos nós somos iguais. Perante Deus todos nós somos irmãos. E não se esqueça que quem tem religião são vocês encarnados. Nós encarnados. Espiritualidade não tem religião. Qual que é a religião de Deus? Qual que é a religião do seu preto velho? Ah, é umbanda. Não. Seu preto velho faz um trabalho na Umbanda. Ele vai na Kimbanda, ele vai no Canombra, ele vai na onde precisar. Ele não tem religião. Ele não tem religião. Ele vai trabalhar na onde precisar. Se precisar de um centro espírita, ele vai. Se precisar de um passo lá na igreja evangélica, ele vai. Ele vai em qualquer lugar. Então o negócio é o seguinte. Há isso que me impede. Nada te impede de fazer o que você quer da sua vida. Desde que você não prejudique outras pessoas. Comece a tomar prumo da sua vida. E você homem. E você mulher. Que está impedindo a felicidade do outro. Acorda para vir e para. Para. Que essa é a imbecilidade. O vídeo de hoje era esse. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreveu no canal. E deixe uma mensagem. Saravá sem zala. E deixe uma mensagem. Obrigado.